Olá, tudo bem? Hoje é sexta-feira, 5 de janeiro. Vamos aos nossos destaques da semana da nossa edição impressa e digital e também da nossa primeira foda na web do ano. Tudo bem, Taboraí? Como é que vai, Diego? Um abraço para todo mundo. Nós estamos começando o ano e nossa edição está destacando o ecumenismo. Nós tivemos no final do ano passado, na Câmara, um debate com representantes de seis religiões, todos eles defendendo a paz e a tolerância justamente para que haja compreensão entre as pessoas. E também estamos iniciando a divulgação da festa de São Sebastião Padroeiro de Continua. Leia também o artigo da Limitinhos Pet Hotel. Tarciso Ávido e Tamara Ribeiro divulgam as atividades que eles desempenham com os cães para que eles aprendam brincando. Exatamente. E também trazendo a notícia do primeiro bebê do ano. Mais uma vez no Hospital de Nossa Senhora das Dores e dessa vez uma menina, Laura Vitória. Ela é de Jequiri. E também divulgamos a agenda de posse dos conselhos tutelais da região. A de Ponte Nova vai ser no dia 10 de janeiro. E ainda o artigo da Auditora Fiscal Marisa Bragança sobre felicidades e políticas públicas. Ela faz uma importante reflexão sobre a responsabilidade dos setores públicos, federal, estadual e municipal de criarem políticas públicas para que se atinjam a felicidade coletiva e tornem o ambiente mais seguro. Essas medidas são como, por exemplo, ruas e calçadas, água, esgoto, tratado, lazer, cultura e muito mais. Tudo isso, segundo a Marisa, influenciou na felicidade coletiva. Muito bem. Também temos notícias do trabalho dos demais aqui de Ponte Nova. Eles fizeram a última reunião do ano discutindo a questão do papel zero, a digitalização dos expedientes deles para otimizar o trabalho. Eles também estão mantendo a campanha para que as pessoas não joguem lixo na rede de esgoto, na rede pública. E também estão formando um recente posicionamento do Ministério Público que obriga o penitenciário de Ponte Nova a implantar sua estação de tratamento de esgoto para evitar aqueles vazamentos que afetam o Passacinho e o Bairro de Fátima. E a coluna Arte e Cultura celebra 12 anos de edições ininterruptas. Nesta edição de sexta-feira, o colunista Adhemar Figueiredo entrevistou o Matheus Damasceno. Ele foi eleito deputado jovem representante de Minas Gerais. Ele foi selecionado entre 1.080 jovens de todo o Brasil. Também temos notícias sobre a expectativa de um novo cinema em Ponte Nova. Nós capturamos a informação de um termo entre a Prefeitura e os dirigentes desse empreendimento para que haja um projeto bem eficiente de segurança que é tão necessário para esse tipo de atividade no quinto andar do Center Power, lá em Palmeiras. Também, ainda na área de segurança, mas na questão de policial. O ano começou com um atentado a bala em Jequiri e com uma mulher agredida em Ponte Nova. A Prefeitura de Ponte Nova, através da sua Secretaria de Cultura, faz um chamamento público para empresas serem amigas da cultura. Isso. E também nós fazemos notícias da São Silvestre, aquela corrida lá de São Paulo, na virada de ano. Todo ano, um grupo de postinoventos participa e nós registramos. E esse ano chegou uma novidade. O brasileiro melhor colocado, chegou em sexto lugar, é um cidadão aqui de São Pedro dos Ferros. Estas e outras notícias estão na nossa edição impressa de hoje e também lá no nosso site. Se você ainda não é assinante, entre lá, faça o seu cadastro e fique por dentro de tudo o que é notícia em Ponte Nova e região. A assinatura da Folha é apenas R$ 14,00 mensais. Folha de Ponte Nova. Compromisso com a cidadania.